E aí galera, me fala como vocês estão. Já fiz aula de inglês, hoje fiz duas horas de aula de inglês. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês, mas eu vou perguntar no Stories, porque eu tava refletindo sobre isso nesse momento. Hoje na minha aula de inglês, o meu professor Matthew perguntou, tipo, quanto espaço você tem nesse celular? E aí eu fui ver, tipo, eu uso bastante, mas eu tenho 40 mil fotos no meu celular. Vocês apagam as fotos de vocês ou vocês guardam que nem eu? Eu tenho 40 mil, tipo, de uns dois anos. Eu juro que eu não consigo apagar. Eu sei que tem muita foto, tipo, nada a ver lá, tem print, tem um monte de coisa, bem nada a ver. Tipo, umas 10 mil, assim. Mas mesmo assim, eu tenho muita preguiça de fazer esse limpa. Um dia eu vou fazer. Eu adio isso faz um ano já. Não, não funcionou muito bem com essa entusiasmo. Oi, gente, eu nunca peço nada pra vocês, mas eu sempre peço a mesma coisa. Túlio, mais uma vez, está tentando me derrubar. Ele fez uma esquete e tá todo mundo votando nele. Votem em mim, não me deixem perder. Por favor. Tudo bem que eu falei esquete, é enquete. Eu falei esquete, sou meio burro, talvez. Mentira, não sou não, mas falei errado, desculpa. Oh, rapidinho. Chega mais perto aqui. Pertinho, pertinho, pertinho. Se você não sabe, tá rolando um sorteio de iPhone X aqui no meu Instagram. É só entrar aqui, ver a última foto e participar. É muito fácil. Fácil mesmo, tipo, bem fácil. Lá na legenda da foto tem umas regrinhas. É só vocês seguirem elas. E quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E no dia do sorteio, o perfil não pode estar privado, tá bom? Então, é isso. Boa sorte pra vocês. Beijo. Nossa senhora, não vou aproximar mais não. Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal. Eu só queria entender. Aí tem que fazer um... Acho que tem que... Não sei se o Tite tem Instagram. Mas a gente podia ir lá, né? Pra falar... Por que o Túlio não tá na lista dos 23 convocados? A Copa do Mundo tá logo aí. Pra quem não sabe, saiu a lista dos 23 convocados. Na seleção brasileira. E eu não tô lá. E olha aqui, ó. Me dediquei, batalhei, treinei pra caramba. É, faz parte, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá pra Rússia. Eu vou lá pra Rússia. Pra eu poder prestigiar a seleção brasileira. Eu vou torcer lá de longe. Vocês vão viver na TV. Vou levar uma bandeira bem grande assim, ó. É nóis, galerinha do marro. E oi, galera. Tudo bom com vocês? Eu vim aqui falar que eu tô muito adiado. Eu tô de saco cheio da minha namorada, cara. Ela insiste em falar que eu não faço nada da minha vida. Ela insiste em falar que eu não dou atenção pra ela. Que eu tô liga pra futebol. Isso não é verdade. Eu sou um cara muito alto astral. Muito mesmo. Meus amigos falam isso muito. E eu sinto que ela me coloca pra baixo. Mas eu não sei como eu saio dessa. Me ajudem. E é por isso que eu preciso me expor nas redes sociais. Então eu vou deixar aqui, ó. Vocês me ajudem. Vocês acham que eu devo ser sincero com ela. Ou apenas continuar assim e fingir que não é comigo. Dependendo da reação de vocês. Eu vou tentar filmar escondida. Assim como os youtubers fazem. E aí eu vou me filmar escutindo com ela. E, gente. Só pra vocês esquecerem do sorteio que tá rolando lá no Instagram do Gustavo. O sorteio do iPhone X. Véi, é um iPhone X. Tá esperando o quê? Brincadeira essa parte. É porque o Gustavo bateu 6 milhões. Então eu e ele... É porque isso vale pra mim e pra ele, né? A gente fica muito feliz. Então a gente resolveu presentear vocês com esse iPhone X. Então corre lá no Instagram do Gustavo pra participar. É muito fácil. Bom dia, gente. Já estou aqui preparadinho pra rapar o cabelo dessa vez, né, Heron? Tudo. Vamos raspar tudo, ó. Dessa vez a gente combinou aqui. Eu falei assim, eu vou tomar coragem e vou rapar tudo. Agora eu sempre raspo, assim, um curtinho do lado. E meu cabelo cresce tão rápido. Olha aqui, ó. E fica meio branco, preto. Branco, preto. Oi. Estamos finalizando aqui. Ó, e muita gente me pergunta... Que máquina que eu passo aqui? Se eu passo máquina em cima, o Heron vai falar aqui pra vocês. Só pra vocês poderem fazer igual quem quiser. Fala, Heron. Então, galera, eu passo a 1 e a 1,5 aqui em cima. E pra dar o acabamento eu passo a 0, só pra fazer um degradê e ficar sem a marca. É isso aí. Super natural. E em cima não tira, né? Só tira as pontinhas. Só as pontinhas. Tô deixando crescer. Terminado aqui. Aí eu... Agora eu tô... Como eu tô deixando ele crescer, eu quero começar a usar ele mais alto agora. Mais ou menos bagunçado assim. Que o Heron até disse que gosta mais, não é, Heron? Exatamente. Finalizado. Que homem. Acabei de chegar em casa, ó. Já pra avisar que saiu o vídeo novo no canal hoje. Como o Gustavo. O Gustavo tá ali. Ele tá almoçando agora. Então, ó. Já arrasta aqui por cima pra vocês assistirem. Curte e compartilha bastante, tá bom? Já se inscreve lá no canal. Você não tá arrumando mais belisquinho? Não. Mas por quê? Porque não. Eu já tô com... Já. Tá sossegado. É, tô começando a sossegar, viu? Tá certo, hein? Sossegado. Agora só falta só casar. Pixe, fala não. Casar não. Acabou de chegar em casa. Vou tampar aqui o endereço de casa. Ó. Gustavo Lima e Sérgio Menor de Fabiano convidam para a inauguração do Coronel. Dia 22 de maio de 2018. E estarei presente, estarei presente. Muito obrigado, velho. E olha só que massa. Eles mandaram, tipo, os ingredientes pra fazer esse... Esse drink. Olha só. Essa geleia aqui eu tô apaixonado. Geleia de piqui. Isso aqui é só pra quem gosta, rapaz. Que é do interiorzão. Muito obrigado. Vou já fazer. Eu ainda não troquei de roupa. Parece até que eu tô fedido. Fiz aula de violão. Olha só. As coisas tão... As coisas tão... E ó, Gustavo. Me conte, me conte, me conte, me conte, me conte, me conte. Tá rolando sorteio no seu Instagram, não é? Sim. Sorteio da Fone X, porque você bateu 6... Milhões. E eu falo 6k. Então, gente, corre lá no Instagram do Gustavo. Lá tem a foto oficial. E tá rolando nesse sorteio. É muito fácil de participar, não é mesmo, Gustavo? Sim, é só seguir as regras da legenda. Tá, então tá bom. Vai lá, gente, ó. Vou deixar aqui, ó. Vai lá. Vai rodar um Pocket Show super massa aqui agora, não é, Camila? Já estamos aqui, ó. Já estão preparadinho. Coração a mil. Crauzinha. É, ou você arrasa. Você vai matar a palma aí. Maravilhosa. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui com o meu grande amor, o amor da minha vida, só que você não sabe ainda, né? A gente é casado, você não sabe. Eu estou grávida. É? Eu esperei esse valor pra te ajudar. Você tinha que ter falado no dia das mães, então, né? Você é mais bonito. Não, eu achei que ia ser muito dramático. Ah, entendi. Vocês não tem noção do que essa mulher é. E, ó, antes de mais nada, parabéns, que você é incrível. Agora eu mereço um beijinho aqui, ó. Coisa linda da minha vida. Um treininho aqui em casa. Estou morto. E estou passando pra avisar pra vocês. Se você ainda não sabe, está rolando sorteio de iPhone X aqui no meu Instagram. É só entrar no meu perfil, olhar a foto que tem a foto oficial lá, seguir as regrinhas E, ó, antes de mais nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho